Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja vivendo uma situação igualzinho Maria de Betânia Ou o Sandro, ou o PC, ou o Zé, a Marley, ou o Léo, ou o Douglas Ou alguém que você conheça que está no pecado Não tenha medo de chegar perto de Jesus Não tenha medo de lançar-se aos pés dele hoje, daqui a pouquinho na Eucaristia, na Vigília de Pentecostes E de derramar diante dele o frasco do seu coração Com o perfume do seu pecado, da sua miséria, da sua hipocrisia Do seu espírito de prostituição, de homossexualismo, de roubo, seja lá do que for Não tenha medo Não tenha medo de dobrar-se diante dele e dizer Agora Senhor, agora eu preciso, estenda sua mão Para que se realize em minha vida, cura milagres e prodígios Agora eu preciso Senhor E não tenha medo Não tenha medo de quebrar diante dele De rasgar diante dele, porque ele rasgou diante de nós o seu coração Rasgue hoje o seu coração na presença do Senhor Coloque o seu coração no coração rasgado da divina misericórdia E suplica a esse Senhor Senhor, hoje eu quero começar de fato essa vida nova Senhor Eu necessito Senhor Conhece a minha miséria Senhor Conhece a minha fraqueza Senhor Mas hoje Senhor, eu preciso que se realize em minha vida Essa cura, esse milagre, esse prodígio Senhor, eu não posso mais voltar para a vida miserável do pecado que eu tenho vivido Senhor, eu não posso mais voltar para a vida misericórdia